Esse ano, tipo, fazendo uma marca histórica aí, mano, tipo, pô, mano, queria que você falasse um pouco, velho, do que vai acontecer daqui pra frente, o que você planeja, porque, mano, você já soltou um hit aí com o Narciso, mano, Cobras, mano, dentre outros trampos, tá ligado? Tô vendo que você tá milhão na sua carreira artística também e sempre tentando conciliar com as batalhas, mano, que, tipo, temos exemplos de MCs que saíram das batalhas pra viver a carreira musical, temos MCs que só estão na batalha, tem MCs que, tipo, pô, mano, tá levando o bagulho junto, tá ligado? Você é um deles, tá ligado? Que tá, tipo, nas batalhas e tá, tipo, em construção da carreira musical, tá soltando os trampos, como que você tá conciliando esse momento, velho? Porque, tipo, você começou o ano até no vapor, né, mano, tipo, mano, disparado, dentre qualquer outro tipo de MCs, você fala, mano, o que esse cara tá fazendo, tá ligado? Aí, tipo, os olhares do Brasil voltou a você, tá ligado, mano? E aí você conseguiu criar janelas, oportunidades, hoje tá com uma gravadora, uma produtora que tá fazendo uns bagulhos mó da hora. Como que tá agora nesse momento, velho? Porque, tipo, assim, tem ainda uma fase estadual pra você competir, dentre outros trampos que tão pra sair, como que tá seu foco no momento, velho? Pô, eu tô classificado pro estado do Rio de Janeiro aí, vai ser dia 15, tá ligado? Semana que vem. É, convocar a rapaziada pra brotar aí, tá ligado, mano? Não por mim, mas pela cena do Rio de Janeiro mesmo, tá ligado? Dá um levante aí na rapaziada, tá ligado? Porque, pô... No 11 da noite eu falo, né, parceiro? É mesmo, 11 da noite é foda. 11 horas da noite, 11 horas da noite é foda, né? 11 horas da noite é foda, parceiro, aí é foda. Cauã em si do nada, virado... Áudio do homem. Tá ligado, não? Acho que o Cauã foi convidado de última hora. Eu sempre falo que, tipo assim, mano, a rapaziada da nova geração do Rio também, como? Podia ter uns olhares maneiros, tá ligado? Podia ter uma visibilidade. Muitas vezes a rapaziada acaba não abraçando, acaba ficando... É, eu vejo que São Paulo tem a cena de São Paulo, né? Por mais que, pô, seja muita gente competindo, né? Assim, é a cena muito ampla. Rapaziada tem uma certa facilidade, assim, de olhar pros novos MCs que tão surgindo, tá ligado? Rapaziada que tá se destacando. No Rio eu vejo que a rapaziada é mais difícil, tá ligado? Já abri esses olhares, eu vejo que eu meio que consegui... Furar meio que esse bagulho, tá ligado? Muito também por eu estar na cena de São Paulo também, tá ligado? Adentrando aí junto com a rapaziada, junto com a Levinsky, com o Prado, com o Magrão, com o Salvador, tá ligado? A rapaziada já atravessei essa geração aí também, tá ligado? Pelo fato de tá nesse meio, de, tipo, ter pegado muita visão desse corre aí do começo também. Tá ligado, né? Tem que ser consciente de onde nós tá também, né, mano? Sei que isso é necessário também pra gente levar uma visibilidade maneira pra rapaziada do Rio também, né? Porque lá, muitas das vezes, a rapaziada falta se juntar pra organizar um bagulho e se unir, tá ligado? Pra fazer um bagulho grande. Igual é aqui, às vezes, tem uns bagulho grandes. Tem as batalhas menores, também consegue se organizar pra dar uma visibilidade pros MCs, tá ligado? Lá no Rio ainda falta muito esse bagulho, tá ligado? Mas creio que tá começando também a nova fase das batalhas se organizar, da rapaziada ter a visibilidade de, tipo assim, pô, vamos organizar isso aqui, fazer um bagulho pra ser um palanque pros MCs, tá ligado? Pros organizador, pra gente, tipo assim, gerar uma renda, gerar, tipo assim, um bagulho que geral passa a viver bem, tanto os organizadores quanto os MCs. Claro que São Paulo já tá muito mais avançado nesse bagulho, tá ligado? Mas levei essa visão pra rapaziada do Rio de Janeiro também, tá ligado? E por mais que a rapaziada aqui em São Paulo me respeite muito, tá ligado? Eu tô ligado que eu colo aqui direto, mas também tô lá na cena do Rio Direto também dando essa visão pra rapaziada também, tá ligado? Rapaziada lá da América, da Baixada Fluminense também. Inclusive tem a Baixada, né, mano? Tem vários MC Monstro, tá ligado, mano? Batalha do Forte da Baixada, não é? A Batalha do Forte, na real, é da região dos lagos, é outra visão. Dos lagos, é outra parada. Rapaziada braba também aí, tá ligado, mano? Rapaziada que faz o movimento lá. Não é Baixada, é outra parada. Cabo Frio, é, região dos lagos, é outro bagulho. Mas tá ligado, é cena do Rio de Janeiro também, tá ligado? Lá na Baixada tem, pô, a Batalha do Raul Cortez, Batalha do Bilac, tem o Rap Free Jazz, tá ligado? O rapaziada aí também manda um salve pra rapaziada que como? Sempre tá metendo a mão, tentando movimentar o bagulho, não deixar o bagulho morrer. Porque é difícil também, né, mano? Você faz um bagulho aqui ou tá ali, você vê que o bagulho não vai muito pra frente. Às vezes é mais fácil desanimar e largar de mão. Então tem a rapaziada da resistência também que nunca larga de mão, sempre tá fazendo. Então nós sempre temos que tá aqui também, como? Nós que tá tendo esse espaço. Lembrando da rapaziada aí. E é isso, rapaziada do Rio de Janeiro aí, rapaziada que tá fazendo o corre aí também. Darum teve seu nome consolidado na cena, continuar, tá ligado, rapaziada? Porque um dia também é o fundo desse Hermenor também de tá aí fazendo o corre. E um dia eu acredito que vai ter um circuito muito bonito no Rio, igual tem em São Paulo. Se vão poder tá fazendo o seu corre, tendo a visibilidade que merece também, tá ligado? Tendo o seu nome alavancado aí. Se Deus quiser, vamos tá concretizando esse ano aí com chave de ouro, tá ligado, mano? Amém, velho. Daquele jeito. Eu queria saber, tanto de você quanto da Levinsky, as maiores dificuldades de tá colando desde o início do ano, tá ligado? Tipo, de tá rimando desde a primeira temporada e, tipo, às vezes as pessoas chegarem a enjoar um pouco. Ou então, tipo, bater um bagulho de caralho, preciso de um pouco de descanso. Ou então, tipo, caralho, eu não posso parar agora. Então, qual foi as maiores dificuldades até agora de vocês que tão rimando desde janeiro pra fazer o corre virar ou então a perspectiva mudar, tá ligado? Mano. Começando aqui. É, eu vou dar um papo depois, ela complementa aí também. Tipo assim, mano, tanto eu, Vejalevente, que também a gente tá desde o início desse ano aqui num foco que, pô, quando eu comecei a vindo, eu comecei todo ano direto. Eu não sabia que ia ter essa parada de ranking, tá ligado? A parada de... Então eu vim mais na vontade de, como disse o Big também aqui no começo, o Big Mike, tá ligado? De consolidar, tá ligado? Consolidar. Sempre teve essa ideia de que se você viesse consolidar, você ia estar... Tá ligado? A Batalha da Aldeia... Queira ou não queira, rapaziada? A Batalha da Aldeia é, tipo assim, a maior batalha do Brasil, tá ligado, mano? Aqui, vários MCs conseguem se levantar, vários MCs conseguem estar com essa visibilidade, tá ligado? Conseguem ter os olhares voltados pra si. Então, queira ou não queira, várias dessas pessoas que às vezes falam que eu ou o Big são os melhores MCs do Brasil ou outro MC, não falaria isso se a gente não estivesse se destacando aqui, tá ligado? Então, exaltar o movimento em si também, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!